O que está achando do trabalho do Antônio de Vares? Bom, mas ele ainda precisa se familiarizar mais com as necessidades da fazenda. Bom, ele é um bom capataz e o mais importante, é honesto e leal. Eu não tenho tanta certeza disso. Por que está dizendo isso? Porque, quanto ao trabalho, pode ser que seja. Mas outro dia eu vi ele aqui, no escritório, conversando com a Monserrat e os dois estavam muito estranhos. Ah, com isso, Alessandro, não vai me dizer que está com ciúme desse homem. Eles conversam pelas minhas costas, Vitor. E tem mais, a Monserrat foi até a casa dele. Não, não, mas que exagero, ciúme do Antônio. Para, assim você vai ficar maluco. Espera aí, espera aí, eu não estou com ciúme, Vitor. Eu não sei porquê, mas alguma coisa me diz que o Antônio é a pessoa que está passando informações para a Monserrat sobre o José Luiz Álvares. Eu não sei porquê, mas alguma coisa me diz que o Antônio é a pessoa que está passando informações para a Monserrat sobre o José Luiz Álvares. Eu não sei porquê, mas alguma coisa me diz que o Antônio é a pessoa que está passando informações para a Monserrat sobre o José Luiz Álvares. Eu não sei porquê, mas alguma coisa me diz que o Antônio é a pessoa que está passando informações para a Monserrat sobre o José Luiz Álvares. Eu não sei porquê, mas alguma coisa me diz que o Antônio é a pessoa que está passando informações para a Monserrat sobre o José Luiz Álvares.